12 Indies Brasil trazendo mais uma raridade aqui para vocês, disco que você não vai encontrar toda hora por aí, esse é o Sect Mix Promocional Follow You, capa original da gravadora em ótimo estádio, disco está impecável e você pode pesquisar que o melhor preço que você vai encontrar aqui na 12 Indies Brasil, disponível aqui para sua coleção Sect Follow You, mix promocional da gravadora em 2 Indies Brasil, Um Friend Primeiro, que você pode pesquisar? 2 Indie Brasil, um Brasil, um Brasil, um Brasil, o Brasil, um Brasil, um Brasil de Eu vou te dizer, eu vou te dizer.